Quando há ave azul que canta? Nas profundezas de uma floresta densa, vivia uma ave azul que a todos visumbrava. A ave azul orgulhava-se da própria beleza. Quando voava pelas matas, todos diziam com suspiro de admiração. Olha, lá vai a ave azul, mas que beleza! Ei, ave azul, não quer vir aqui para cantar conosco? Um certo dia, a ave azul foi convidada por colegas, mas a ave azul levantou o voo apressadamente. Caramba! É sempre assim! Ah, deixe para lá! Vamos cantar! Dessa forma, ninguém jamais havia ouvido a sua voz. Enquanto ecoavam as vozes dos colegas, a ave azul, que retornará à sua casa, suspirou sozinha. Ah, que vontade de cantar junto com a turma! A sua voz, suspirante, em contraste com a sua beleza física, era áspera e horrível de se ouvir. A partir de então, a ave azul passou a sair de casa somente após o horário que os demais retornavam cada qual às suas casas. E, num dia, após alguns dias, de algum lugar, ouviu-se ecoar uma voz maravilhosa. P... 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 Sol... Nossa, que voz maravilhosa! A ave azul voou, dando voltas e voltas à busca da dona dessa voz, querendo-a conhecer. P... P... Sol... P... Sol... É lógico que os colegas da floresta também haviam ouvido dessa voz. P... P... Sol... Ocorre que nas proximidades dessa voz, sempre estava voando aquela velha ave azul. E os colegas, confundidos, acabaram acreditando que aquela voz pertence à ave azul. No dia seguinte, a ave azul saiu novamente em busca da dona da voz. Então, os colegas vieram ao seu encontro. Olá, ave azul! Que canto maravilhoso você tem! Nós a ouvimos! Que voz gratificante! Ouvimos como... B... Po... Sol... Mas que maravilhoso! Essa não! Pensou a ave azul. O que faço agora? Aquela voz não é minha! Não é minha! B... Po... Sol... Ecolonde aquela voz. A ave azul rumou às presas em direção à voz. A ave azul voando silenciosamente à tarde em busca da dona da voz. Os colegas, vendo o seu vulto em voo, já começaram a chamar lá de... B... Po... Sol... Não, não é bem assim! Pensava a ave azul. Mas não se sentia mal. Mas, envergonhada, não mais saía durante o dia. E buscava a dona da voz quando os colegas já estavam dormindo. Além do mais, aquela voz parecia ser melhor ouvida durante a noite. B... Po... Sol... B... Po... Sol... Ah! Achei! Finalmente, a ave azul encontrou a ave dona da voz. Era... Um... Grande... Konohazuku. Mochudo olhêrias. Ah... Com licença. Ao chamado de voz turva da ave azul, voltou-se um olhar terno do mochudo olhêrias. Ao ver o seu olhar, a ave azul, de alegria, de vergonha, e sentindo-se miserável, começou a chorar. Chorou copiosamente. Chorou em altos soluços. O mochudo olhêrias apenas a observava com seu olhar terno. Ainda soluçando, a ave azul disse, Eu, com uma voz feia dessas, nem posso cantar com os outros. Mas, 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 os outros estão confundindo a sua voz maravilhosa como se fosse a minha. Mas, eu, eu não consigo falar sobre isso. O mochudo olhêrias abraçou e aconchegou assim a ave azul, que continuava a soluçar, e disse, Numa voz clara e vera, mas com gravidade. Deixe como está. Está bem como está. Já ouvi falar de você. Puposo. Não é um bom nome? E a sua voz, também, é uma voz muito atraente, que surpreende a quem ouve. Mas, 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 surpresa, a ave azul fitou o mochudo olhêrias. Ouça bem, Puposo. Está bem? Eu só posso voar à noite, quando escurece. Por isso, ficarei muito contente se você voasse enquanto ainda estiver claro. Se você voar, é só por isso que todos ficam felizes. Puposo chorou, chorou e chorou, de alegria, de felicidade, sentindo-se perdoado e redimido. A partir de então, Puposo passou a voar de árvore para árvore, de floresta a floresta. E, à noite, não deixava de visitar o mochudo olhêrias para conversar sobre Putsu, Ho e Sou. E tornou-se seu hábito diário contar essas histórias aos colegas no dia seguinte. E essas histórias e voz dele eram gratificantes e alegravam a todos os colegas. E tornou-se um prazer para Puposo cantar essa alegria junto aos demais. Ninguém dizia que a voz de Puposo era feia. Todas as noites, a voz de Puposo está ecoando calmamente na densa floresta.